Boa noite, gente! Boa noite, galera! Estamos na nossa casinha. Graças a Deus! Conseguimos! Amanhã a gente mostra tudo pra vocês certinho. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou esse sábado. É uma alegria muito grande estar no meu coração estar mudando pra essa casa, pra essa casa nova. Agradecer a toda a minha família que me ajudou. Foi uma equipe grande. Foi uma equipe grande. Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Torcem pela gente. O Noah, se Deus quiser, eu peço pra Deus que ele abençoe e que o Noah corra bastante nessa casa. Espaço tem, né? É. Tem até espaço pra pôr uma piscininha. Não é que dá ódio pra pôr aquelas piscininhas infladas. A alegria no meu coração agora é que eu vou poder receber todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Tem espaço. Tem bastante coisa. Nós vamos fazer depois do nosso jeito. Dá um tchau aí, pai. Informando. Agradecer meu pai que ajudou nós em tudo. E muita coisa. Tá sempre com a gente, né amor? Tá sempre aqui. muita coisa. Então é isso, galera. Muito obrigado gente, obrigado por tudo. Obrigada. E amanhã a gente mostra tudo como ficou, tá bom? Se a gente conseguiu, todo mundo pode conseguir. Tá bom? Um beijo no coração. Beijo.